Quem disse que não sou maneiro? Otário! E aí pessoal, belezinha? Aqui quem fala com você sou eu, o Foxy. E depois de 400 anos, eu voltei, e voltei com o jogo do Capiroto. Chamado de, The Joy of Creation, Reborn. Nesse jogo eu posso andar, e tenho que procurar 5 objetos. Mas pra ferrar, é apenas 1 minuto para procurar os objetos. E ainda tem os animatronics que te persegue. E cada animatronic tem sua fase. Mas então bora nessa do Fred. Ah é galera, primeiro andar, Fred encapetado comedor de bunda. Já tô vendo o que vou tomar naquele lugar. Bora lá galera. Corredor sinistro, nem há pau que vou nele. Onde será que tá esses objetos? Acho que já vou colocar minha fralda. Já tô cagando de medo. Eita porra, tem uma luz alienígena. Vou vazar daqui. Mano, eu tô escutando o barulho do retardado correndo. Ai meu caraíba. Ai meu coração, pra que agredir? Bom galera, bora de novo. Cê é louco véio. O tempo é muito rápido. Os caras acham que eu sou o flash para pegar tudo em 1 minuto. Já saquei galera. Eu acho que os bagulhos que tão meio azulado que são os objetos. E só agora, que eu descubro que tem uma lanterna. Bom, peguei uma canega. Já encontrei dois itens. Mas e agora, onde será que tá as outras coisas? Tem um boné do Pokémon brilhando ali. Legal, acho que é meu dia de sorte. Galera, o tempo tá acabando. E não tô encontrando mais nenhum objeto brilhante. Puta vida, fudeu. E agora, o que eu faço? O tempo acabou. Será que bandeira é objeto? Ué, peguei alguma coisa que não sei o que era. Mas eu acho que não tá marcando mais. Eita cuzão, corre caraí. Os pelo do saco até arrepiou agora. Olha só, uma folha de maconha. Acho que esse Fred deve ter pegado uma folha e cheirado. Não duvido nada. Ai meu Deus do céu, Berg. Corre filho da mãe. Fred me deixou um oco. Então, bora de novo galera. Agora vai ser eu quem vai dar jumpscar nesse otário. Só que não, esse Fred é sangue no zóio. Caneca de Deus. Boa. Olha só galera, pôster de um estrupador. O Bonnie com essa cara aí dá até medo. Será que esse pôster é um objeto? Sim, esse cara é um retardado de entrar em uma casa. Com um animatrônico psicopata. Para pegar um pôster e um monte de coisa aleatória. Seria mais fácil ele comprar na barraca do seu Zé. Mano, essa casa parece um labirinto. Que tipo de pessoa tem uma casa assim? Eita porra, eu vi o bicho piruleta passando. Cê é louco. Agora fudeu mesmo. Tá de zoeira comigo. Bom galera, eu não consegui o do Freddy. Então vamos tentar a fase do Bonnie. Bom dia. Ok, esse é o cara sem cara. Mas então bora pro pesadelo. Bom galera, o porrão. Bonnie e o cara sem cara. Bora galera. Já tu vendo que esse andar vai ser pior que o primeiro. Isso tá muito sinistro. Porão é sempre a pior coisa. Aê, o boné do Pokémon que não é do Pokémon. Meu Deus. Eu estou escutando passos. E esta cada vez mais alto. Ai meu caraíba. Ele tá aqui. Bonnie maldito. Parece o exterminador do futuro. Galera, vamos ver o que tem nesse lado. Pelo jeito, esse lado tem o capiroto. Bom galera, já sei que o Bonnie tem uma luz vermelha. Que é menos visível. E esta naquele lado. Ou seja, estou fodido ao quadrado. Oh louco, esses corredores estão cheios de pó. Não sei o porquê, mas isso tá me dando calafrio. Toda hora estou escutando passos. Esse Bonnie só pode estar fazendo maratona. Bom, achei um telefone. Vou ligar pro Pepe Moreno. E vou dizer para ele trazer um papel higiênico. Porque o Zé Marrom quer sair. Mais um telefone. Que isso. Agora vou ligar pro UD. Pra pedir Playstation. Merda. Não deu tempo nem do papel higiênico chegar. Já estou prevendo um jumpscar. O vagabundo tá aqui. Corre negada. Sai de mim, satanás. Acho que despistei em ele. Só que não. Ele tava cheirando minha bunda. Bom galera. Última tentativa nessa fase do Bonnie. Por que diabos a fase do Bonnie tem um pôster do Freddy. E a fase do Freddy tem o pôster do Bonnie. Isso é meio estranho. Vocês não acham? Boa. Conseguimos outro objeto. Novamente escutando esses malditos passos que dão muita atenção. Caralho. Esse Bonnie sempre cruza o meu caminho. Vaza da Kiboni. Vai lá comer pizza. Caramba. Ele não desiste. Isso aqui já virou uma corrida. Bom. Acho que ele não está mais nos vendo. Não. Esse cara é rápido, hein? Bom galera. Também não consegui passar dessa fase do Bonnie. Mas então vamos tentar a do Foxy. Que é a última que está liberada. Nossa. O Foxy está sinistrão. Galera. Eu não sei. Mas já estou prevendo que o Foxy vai ser rápido. Sotão. Foxy encapetado. Flash da vida. Ok. Vamos lá galera. Eu acho que nasci bem na frente do bicho. É melhor correr. Deu nem tempo para respirar. Galera. Eu já vou indo para trás. Porque o negócio está doido. Que isso fera? Oh louco. O bagulho mal começou. E eu já levei Jumpscare. Essa fase do Foxy está difícil em galera. Nossa. Que cagada. Pelo jeito ele não gosta de luz. Aê. O pôster do Fred. Ah é caraí. Já consegui dois objetos. Que sorte. Toma isso otário. Sinta minha vara brilhante. Deixa ele vir de novo. Que ele vai sentir a bilada milagrosa brilhante. Fodeu. Aqui não tem saída. De break nenhum Ronaldinho. Pensei que a janela azul era objeto. Sacanagem. Mais um pôster. Velho. Só falta mais um item. Caramba. Toma isso trouxa. Puta vida. Que cagada. Consegui galera. Logo no mais difícil. Não sei o que aconteceu. Que eu entrei em um corredor. Que me levou até todos os itens. Aposto que foi o milagre do balombosta. Tá. Mas e agora? Ó o que eu faço da vida. Sai daqui Zé Ruela. Galera. Eu meio que terminei essa fase do Foxy. Então eu vou me matar. Porque não tem mais ó o que fazer. Vem em mim bicho. Bom galera. Esse foi o vídeo. Eu consegui passar pelo menos a fase do Foxy. E essa é a última fase por enquanto. A fase da Chica e o modo história ainda não lançou. Mas se vocês quiserem. Quando lançar eu trago o vídeo para vocês. E galera. Muito obrigado pelos 20 mil inscritos. Vocês são fodas demais. Valeu mesmo. Mas então se vocês gostaram. Clique no gostei. Isso ajuda muito. Adicione esse vídeo aos favoritos. Para divulgar o vídeo. E se inscrevam no canal. Se quiserem ver mais vídeos como esse. Então é isso. Vazei. E aí E aí E aí E aí